Olá meus amores! Vou ensinar pra vocês nessa aula a como fazer uma alça transversal, só que com acabamento de corrente. Então, pra essa peça, nós vamos utilizar menos em sintético, ou aqui no caso eu tô usando uma tira de couro, porque nós vamos acrescentar um detalhe com uma corrente que dá um luxo na peça e você agrega muito valor. Pra fazer, então, essa alça, eu vou utilizar uma tira com dois centímetros de largura, e eu cortei aqui um metro. Eu tô usando couro mesmo, animal, mas você pode usar um montana, ou fazer com o próprio sintético, utilizando aquela técnica de quatro dobras. Corta quatro vezes a medida que você quer. Então, por exemplo, aqui eu tô com dois centímetros, você vai cortar, então, oito centímetros, dois, dobra as laterais pro meio, e dobra de novo. E você vai ficar com dois centímetros de largura pra trabalhar também pra essa alça. Mas aqui, então, eu cortei só uma vez no meu couro. Vou precisar também de duas vezes vinte e cinco centímetros de corrente. Essa minha corrente, ela tem um elo com mais ou menos um centímetro de largura. Você pode usar a corrente da sua preferência. Eu gosto dela mais larga, assim, e eu acho que fica lindo o acabamento com essa corrente. Então, duas vezes vinte e cinco centímetros. Vou precisar também de duas meias argolas na largura da alça que nós vamos utilizar. Então, eu estou com duas meias argolas aqui de dois centímetros. Vou precisar também de um regulador, também da mesma largura da alça, de dois centímetros. E vamos precisar também de dois mosquetins. E aí, eu recomendo que você pegue ele assim, ó, com a base menor, porque ele vai ficar preso na corrente. Então, pra não ficar aquela base grandona, use os mosquetins, ó, que tem essa basezinha menor. E você vai conseguir um acabamento mais bonito. Vou utilizar rebites duplos pra aplicar aqui na minha alça. Vou colocar dois parzinhos. E você vai precisar também de um alicate pra fazer o fechamento aqui com essas ferragens. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro colocando o regulador em uma das pontas da minha alça. Essa minha alça, eu fiz um pês-ponto em toda a volta, que é totalmente opcional de acabamento. Se você não quiser fazer, não tem problema. Vou colocar nesse acabamento aqui do meio, esse ferra... Vou colocar nessa ferragem aqui do meio, essa parte que fica solta. Entro por baixo e volto aqui por cima, ó. Vou deixar passando aqui aproximadamente dois centímetros, ó. Deixa passando assim um tantinho, pra gente ter espaço aqui pra fazer um furinho e colocar o rebite. Pra fazer o furo, eu vou usar esse modelinho aqui de vazador. Você pode usar também o vazador de balancinho, ou aquele do martelinho, o que você preferir. Esse daqui, ele tem vários ponteirinhos de vários tamanhos. Eu peguei aqui um grandão, que é o suficiente pra entrar o meu rebite, que eu separei pra minha peça. E vou fazer um buraquinho aqui, ó, já pegando os dois lados da alça, centralizar. Vou encaixar aqui o meu rebite, ó. E vou pressionar lá no meu balancinho. Depois que eu pressionar no meu balancinho, ó, já tá presa, então, essa parte aqui na minha ferragem, no meu regulador. Vou passar a outra ponta... De baixo para cima... Em uma das meias argolas que eu separei. Tomando bastante cuidado pra que a sua alça não esteja torcida, ó. Então, sempre confira se ela não está torcida aqui, ó. Confira direitinho se ela não ficou torcida. Nós vamos agora passar aqui na ferragem, ó, novamente. Entra de um lado... E volta do outro. Vai ficar assim, ó. Dessa forma, com a ferragem já de um lado. E agora aqui, do outro lado, eu vou colocar a minha outra meia argola, ó. Da mesma forma. Vou passar aqui, deixando aproximadamente dois centímetros passando. Vou fazer o buraquinho aqui, já pegando dos dois lados e centralizado. E vou colocar... O meu rebite e pressionar. Então, agora eu tenho já a parte, ó, com o sintético, ou o couro, como eu tô usando aqui, com as duas meias argolas nas pontas. E agora, a gente vai finalizar aqui com a corrente. Um lado da corrente, ó, ele vai ter os elozinhos assim. É só você pegar o alicate, fecha ele, ó. Ele fica aberto assim. Fecha ele, e aí, a gente encaixa aqui e abre ele assim, ó. Pra ele abrir o elo e a gente conseguir entrar aqui na meia argola. Se você quiser também, usa dois alicates pra abrir o elo, tá? Vou encaixar aqui. Pega um retalhinho de material, qualquer outra coisa pra você proteger aqui a ferragem. E agora, nós vamos apertar ela novamente, ó. Deixa bem apertadinho. E aqui na outra ponta, eu vou fazer o mesmo. Vou abrir a ferragem. E vou entrar com o mosquetinho, ó. Vai ficar dessa forma, ó. E eu vou repetir aqui desse lado. E fica um charme essa alça em qualquer peça. Aqui, eu coloquei na minha Bolsa Maria, que é uma aula da Costura da Felicidade. Passo a passo completo, com o molde completinho, facilitado pra você. Uma peça super charmosa, cheia de luxo, com divisórias internas, olha. Num acabamento sanfonado. Toda a costura feita com muito cuidado e facilitada pra vocês. O passo a passo tá uma delícia de confeccionar. E eu convido vocês a vir fazer parte da Costura da Felicidade, pra aprender não só essa peça, mas muitas outras peças e muitas técnicas que vão fazer toda a diferença no seu negócio criativo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E até a próxima! E até a próxima!